E 15 dias depois que um navio com containers virou em Santos, moradores ainda encontram nas praias do litoral paulista os produtos que foram lançados ao mar. O educador ambiental já recolheu sozinho 20 quilos de materiais estranhos nas últimas duas semanas. O mais recente foi esse produto hospitalar, que estava nos containers que despencaram em alto mar no último dia 11. Isso é muito, assim, problemático, porque algum animal marinho pode se enroscar ou comer e se engasgar com isso. Em uma praia bem perto dali, pescadores encontraram enfeites de Natal. Dos 46 containers que caíram, 38 continuam submersos. O acidente com o navio aconteceu a cerca de 5 quilômetros de distância da costa, em Santos. Mas os containers e os produtos se espalharam no mar. Já foram encontradas mercadorias a mais de 400 quilômetros daqui. Aqui, em Peruíbe, no litoral sul do estado de São Paulo, um rastro de sujeira apareceu na faixa de areia. Muito lixo. Esse daqui foi o que nós estamos recolhendo, deixando aqui. Vamos dar um destino correto, tá? Ó, que é de lixo, ó. Pode ver, ó. Já no litoral norte, em Ubatuba, foram encontradas mais bolinhas de árvores de Natal. Há informação que os enfeites foram vistos até na ilha de Alcatrazes, uma área de proteção ambiental a 45 quilômetros da costa. A armadora do navio contratou empresas especializadas para recolher os produtos. Mesmo assim, será multada pelo Ibama. Nós vamos notificar a empresa com um prazo de 30 dias para tirar todos os containers do mar.